A gente está aqui parado, olhando para você que está assistindo. A gente já viu muitas vezes a gente falando aqui da MOB, proteção veicular, mas você não tomou uma atitude até hoje. Porque na verdade acontece o seguinte, né Felipe? Enquanto está tudo bem e que não aconteceu nada, depois é fácil. Deixa para depois, exatamente. Proteção não é a hora que você quer, é a hora que você precisa. Eu gosto de falar sempre que proteção veicular é igual guarda-chuva. Você só vê a falta que faz quando precisa, não é? Exatamente. Infelizmente, né, rouba-se um carro a cada sete minutos aqui em BH e região. Fora, gente, acidente, esbarrão, um monte de coisa que acontece, né? E a MOB protege você, protege seu carro, protege sua moto contra tudo, não é? Exatamente, até contra o terceiro, né? Se você esbarrar num carro caro aí, como que vai ficar? Não, você já pensou, gente, você esbarra naquele carrão, meu Deus, que problema que eu tenho. Com a MOB não, paga tudo, né? Com a MOB não, está tranquilo, você fica despreocupado, né? Pode sempre nos acionar aqui, nosso atendimento é totalmente digital, simplificado. Aliás, esse atendimento que a gente pode começar agora, nesse momento, começa aqui, nesse QR Code que está na sua tela, não é? Exatamente. Vai abrir o WhatsApp, você já começa a fazer o quê? Vai falar direto comigo, para a gente poder ver o que você precisa e fazer para você o melhor plano aqui na MOB. Então vem falar com o Felipe, está aqui, QR Code. Vem para a MOB! Vem para a MOB! Vem para a MOB! Obrigado.